Tautela Maria, Tautela não caias, Duda agora em morte, a roda nasceia. A roda nasceia não se pode usar, Com tão pouca roda não se pode andar. Não se pode andar e nem olhar para eles, Que a puta da saia no cabo da espera, Não se pode andar e nem olhar para eles, Que a puta da saia no cabo da espera. A roda e a roda tenta e não caias, Duda agora em morte, a roda nasceia. A cinza com vida, a roça e a rodada, Só se me lê-me e a roda não.